Olá, estou aqui hoje na oficina aprendendo a desenhar mais um pouco. Nós temos os céus, mas é muito longe, a gente tem que gastar condução, e aí acaba saindo caro, não dá para a gente ir. E a ideia do nosso projeto Xadrez Sem Muros é reunir jovens, adultos, crianças, várias pessoas interessadas em torno de pintura, discotecagem, jogo de xadrez, a rima. E a partir disso a gente pensar um pouco na nossa convivência, como a gente vai se tratando. Por a gente não ter uma coisa paga para fazer, só pago, pago, é muito importante a comunidade estar fazendo isso para as crianças, foi muito legal. Eu já ganhei várias medalhas de chave, e vou participar da Auxílio de DJ. Cada jovem que participa de uma parada dessa aqui, a Cidade vai sair daqui muito diferente, muito enriquecido, valorizado, tá ligado? E a ideia é que isso seja multiplicado, né? Ele vai ser um agente multiplicador, isso vai marcar na vida dele, e a Cidade vai estar marcando na nossa vida também.